Estamos aqui com o volante do Botafogo, Renato, que depois de três meses afastado devido a uma confusão, voltou a atuar hoje, Renato. Como que você se sentiu em campo? Estou 100% recuperado. O que você pretende agora para o meio da temporada, para o final da temporada, que agora vem finais de Carioca, Copa do Brasil e Brasileiro? Não, eu voltei bem. Acho que o mais importante é a vitória da equipe hoje. E eu pude também ajudar dentro de campo, aos que pouco a pouco vou pegando o ritmo de jogo, jogando. Então, eu acho que voltei feliz e contente também de ter terminado a lesão. Espero que até o final da temporada não possa ter mais nenhuma lesão e que eu possa estar ajudando o Botafogo dentro de campo. É mais importante e, é claro, um outro nível também da equipe. O pessoal, independente de quem está jogando, está mantendo o nível, está tendo boas situações. Então, a gente está no caminho certo e eu espero estar contribuindo aí a cada dia. Hoje você está numa situação que é a primeira vez que você fica com a camisa do Botafogo, tendo que correr atrás da posição titular. Como que você está assistindo nessa situação que você chegou como titular absoluto, incontestado por parte tanto da diretoria, da torcida do Botafogo. Hoje você tem que correr atrás de uma posição, já que o Marcelo e o Gabriel fizeram um bom casamento. Como que você se vê nessa situação atual? Não, todo mundo tem que treinar bem, tem que ter essa... Eu acho que o grupo, né? O grupo é que vai ganhar, não são só 11. Então, acho que, independente de como eu falei, se a gente está jogando ou não, está mantendo o nível, eu acho que isso é importante para o grupo do Botafogo e para o Botafogo. E a gente tem que estar dando cabeça por volta. Eu acho que é trabalhar dia a dia, está todo mundo à disposição. É claro que ele vai pôr os 11 em campo e os 11 que entrarem, não tem coisa para dar o melhor para o Botafogo. Então, entrar jogando, não vou dar o melhor, se não, vou estar ajudando também quando tiver oportunidade. E, é claro, procurar cada vez mais que tiver oportunidade, ajudar aqui. Você é um dos atletas do Botafogo que tem mais especulações em relação a interesse de outro clube. Apareceu nessa semana o interesse do Palmeiras em relação ao seu futebol. Você está tranquilo em relação ao Botafogo? Como que você percebeu o seu futuro? Você vê o seu futuro dentro do Botafogo? Não, eu acho, com certeza. Estou feliz aqui. Falei que não tem o que mudar quando você está feliz. Mais especulação. Para mim, particularmente, não chegou a nada. Então, eu vou procurar cumprir uma falta aqui até o ano que vem. E, é claro, vou procurar conversar primeiro com a diretoria do Botafogo. Se tiver interesse em continuar, vou estar aqui muito feliz de continuar. Porque, eu acho que, quando você está bem no clube, a família se sente bem também. Eu acho que não tem problema. Obrigado, Renato.